Olá meninas e meninos Olá meninas e meninos Olá meninos e meninos de novo Olha o Ian do lado de lá Oi Gente, hoje o Ian não vai ensinar nada elaborado Hoje vai ser mais um estilo vlogzinho do malvado aqui Isso Com o malvado cozinhando do mesmo jeito Eu só vou vir cozinhar hoje Fazer um almoço Só que é um almoço que a Débora ensinou no canal Eu? Esqueceu que você fez isso no canal? Foi você que gravou no seu vídeo Marido na cozinha Foi eu que gravei Nossa senhora, foi até Foi até essa semana lá Ontem ele foi liberado Antes de ontem, sei lá eu E eu fiz depois na semana Pra gente com carne moída É, você fez na semana Por isso que eu confundi É, porque eu fiz o macarrão Mas com carne moída, lembra? É Qual vai ser o menu do nosso almoço? Macarrão? De uma panela só Por quê? Porque nós somos preguiçosos Hoje é dia de preguiça Tem um monte de... Final de semana, né? Ah, final de semana Preguiça, sim Vocês não tem ideia da quantidade de coisa que nós temos que fazer dentro de casa A gente pensa que no final de semana você vai descansar Só que não Não vai Olha, eu mesma já limpei os armários por dentro Aqui, eu vou até mostrar Ai, Nupi Obrigado Ó, eu limpei tudo Organizei meus armários Passei veja dentro aqui, ó Esse lado tá arrumado Aqui tá arrumado Ah, vocês pensam o quê? Faxinão por dentro dos armários Porque eu tinha limpado por fora aquele dia, né? Hoje foi de limpar por dentro E pensa que acabou Acabou nada Ainda falta a parte de baixa aqui, ó Eu tenho tudo que limpar ali, ó Ah, pensa Vocês acham que fácil limpar, né? Isso aqui é só uma cozinha Não fui pro resto da casa É, qual vai ser o menu? É macarrão de uma panela só Ah, que mais? E nisso eu vou tá fazendo uma salada Ah, salada? Ele disse salada Ó, talvez quem falou salada choveu, gente Eu vou fazer uma salada de alface, gente Que eu gosto de salada de alface com muita Ah, cebola Cebola Que mais? Só Ah, não Vou fazer os nuggets É, os nuggets Porque os nuggets já estão prontos É só você colocar na fritadeira e acabou Vocês notaram que hoje eu acho que eu vou pôr O almoço da preguiça do palvado Porque é o macarrão de uma panela Nugget que já tem ali pronto E salada de alface Que é só lavar a folha e pôr E temperar Agora o Ian vai no mercado comprar o macarrão É, eu vou no mercado Me siga Vamos lá, gente Vou ler vocês no mercado Vocês vão ver o quarto da prateleira Que é o quarto da mamis Olha lá Eu tenho que vir até o mercado Molho É, e vai falando o que você está pegando no mercado Molho, extrato e o macarrão Gente, muita gente quer saber o que tem nesse quarto Eu esqueci de acender a luz É, esqueci de acender a luz Aqui, gente, a gente guarda nossos mantimentos Que eu não guardo no armário da cozinha Não, não tem como Já está já Armário da cozinha Eu só vi com os potes da tapuá com as coisas mesmo Está vendo? Aqui é mantimento Aqui é bagunça Coisas para vídeo É Ali algumas coisas de embalagem E aqui, ó Espera aí, deixa eu virar para cá Aqui está a cama da mamis Está uma bagunça De leve É Aqui é a chinela da mamis Coisa que ela deixou para ver Aí, né Eu não posso mostrar ali, gente Ali eu não podia mostrar Aqui é o negócio da mamis É o presente da mamis É, é o presente Aqui fica os eletrodomésticos Espera aí Deixa o senhor sair daquele cantinho Ó Ali o Ian deixou as caixas de leite Mas vai tirar dali Aqui fica a tigela Os eletrônicos As tigelas Vendo? Ali tem algumas caixas Caixa da fritadeira Pipoqueira Ali tem embalagens Então aqui fica assim Estou mostrando mais assim Porque hoje é estilo vlog E como muita gente não viu Quando eu comprei essas prateleiras Quem me deu essa ideia Foi até a mamis Porque eu falava para ela Gente, não cabe nos armários Minha mãe compra aquelas prateleiras E põe no quarto meio Então essas duas são para eletro E tem impressora também Tem algumas coisas E, gente Eu tenho que pegar esse quarto Que eu tenho que tirar tudo isso daqui Limpar Porque está tudo empoeiradinho Porque aqui entra muita poeira Sim Você pensa que Pensa que cabe a faxina Ah, ali também fica um panelão Ali tem negócio de geladinhas Formas Está vendo? Trago bastante coisa Olha o tamanho daquelas panelas Todas as panelas grandes Aí ali ficam algumas partes Do mantimentos Está vendo? Aqui tem Para a tábua de passar Tem aspirador Tem ponte de ração da Dóra Enfim Aqui é um quarto de prateleira e bagunça É isso aí Já pegou tudo no mercado? Já, já peguei Vamos lá Aí eu e eu estamos zoando Viu, gente? Estamos zoando Ai, Deus Vamos até aqui Agora vamos para a cozinha, né, Ian? Vamos Agora vamos começar a sessão Eu estou de câmera man O que você já fez ali? Eu só piquei Ah, vai fazer da linguiçinha de novo Da linguiçinha, tá? Aquela linguiça fininha É igual a salsicha Isso Eu piquei ela Agora eu já vou preparar aqui Já vou deixar tudo em ordem Lembrando a vocês O passo a passo Está no vídeo aí do Malvado Que o link vai estar aqui embaixo Na descrição Mas se eu esquecer Vocês podem cobrar O link do macarrão, né? Então o que você vai fazer? Você vai refogar? Agora eu vou refogar A cebola E depois a linguiçinha E vou continuar fazendo Olha aqui Ele pegou o molho O macarrão Vai tudo nessa panela, gente Vai tudo nessa Depois que o Ian for pôr o macarrão Eu mostro para vocês É isso aí É já Tchau, tchau 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 Gente, tchau, tchau Gente, olha só O macarrão do Ian Como que ficou bonito Tá vendo? Tá vendo? Ó Quem quiser colocar creme de leite Pode colocar também Olha aí Hum, que delícia Aqui ele já colocou a fritadeira Aqui tá os nuggets Que vai fritar Aqui já tá a alface Escorrida com as cebolas Que ele colocou Hum Dando um spoiler pra vocês Olha esse macarrão É muito bom, gente É muito gostoso Prático e delicioso Vou deixar o link pra vocês, tá? Macarrão de uma panela Só com o Debian Que o Ian gravou Hum Já tá no canal, ó Aí, gente Vai usar a fritadeira? É Vamos lá É bem simples, gente Aí o Ian vai pôr os nuggets Vamos pôr os nuggets Essa fritadeira A gente comprou, gente O Ian ganhou na rifa A gente não comprou, né? Eu não comprei, tá, gente? Mas, ó Quem quiser comprar Pode comprar Porque ele é maravilhoso, né? Uhum A gente não vive sem ela, não Nem O Ian tá vando Seu macarrão Você arrasou, hein? Ah, meu macarrão tá vando Gente, vocês entendem São do cheirinho O Ian tá ficando expert No macarrão também Tá Mas, gente O malvado vai temperar as saladitas É Como é que eu faço, gente? Vinagre Põe bastante Porque eu amo vinagre A Débora adora Aí nós vamos com Um pouquinho de mostarda Ai, ai Que delícia A Débora também gosta E a galera Ah, é aquele famoso Ou o azeite, né? Ou o azeite Tem o azeite Vocês viram que eu comprei na promoção Mas a gente ama esse daí Ou o composto, tá, gente? Fica até o critério E o sal a gente põe por último Na hora que ficar pronto aqui, ó Isso Porque se você pôr o sal agora, gente O que vai acontecer? Vai murchar tudo a tua salada Ela vai ficar preta Não vai ter como Hum, ó Fria É um almozinho simples Porém foi rápido Ah, é Um almozinho simples e rápido O macarrão Uhum Foi mais rápido que o arroz Sim Olha, gente Que maravilha Mesmo que eu não gosto de mostarda Põe por na salada Fica muito bom, né, Hanna? Vocês não vão sentir Vai por mim Eu não gosto de mostarda Eu não gosto Mas eu garanto pra vocês Vocês não vão sentir Aquele gosto de mostarda na salada Eu já amo mostarda Ah E aqui vamos ver Vamos curiar Olha lá os steaks Então, né? Um pouquinho ainda É Daqui a pouquinho a gente volta É Ai, gente Olha lá Olha lá Macarrão Olha aí, Hanna Deixa eu mostrar Opa, deixa eu Desculpa Pegou o banquinho Pra filmar o Yang Gente, sério Olha a salada Muito mato de Muito mato não Muita cebola Eu adoro Eu adoro Os nuggetizinhos Macarrão Olha esse macarrão, gente Ah, pera aí Dito muito Mas esquece que eu Quero provar primeiro Não tô sabendo Esquece que você cozinha e eu como Entende? Esqueço Hum Muito bom, né, amor? Hum Olha, gente É fácil Simples Rápido Tá? Hum Olha, você Foi muito longe Eu não vi a sua boca Você vai apanhar Ó Ok Para Olha o milaguloso Vai, aviãozinho Ixi Passou reto Aviãozinho É É É Tão bom, né, gente? Eu me vingo por ele Por vocês Mas é pra se vingar Vocês adoram, né, gente? Eu sei Pode, gente, né, amor? Olha, facinho Simples Bom, né? Opa, desculpa O quê? Voou um queijo Voou um queijo Uh Nem vou falar onde cai No chão Lógico É um prato fácil Simples Rápido Link vai estar aqui embaixo Na descrição, tá, gente? É Passo a passo De como fazer tudo certinho Isso aqui é mais É pra gente comer Porque nós temos um monte de coisa pra fazer Se você quer fazer uma coisa rápida Simples Tá aí Fácil e simples, tá? Eu vou comer também Vou voltar pro meu faxinão ali, ó Uhum Gente, dessa vez Eu não tô gravando Mas uma próxima eu gravo Limpando aqui pra vocês Uhum Porque eu tô naquela correria assim Uh, vamos logo, sabe? Nhanha Já tu não pensa que pra gravar, gente A Débora tem que ficar Posicionando câmera Fazendo isso, fazendo aquilo E é complicado isso, tá, gente? Tomando cuidado pros piloto Não passar levando a câmera Exato E como eu tenho que Tô nessa faxina rápida A gente tá organizando a casa Que mames aí vir, né? Uhum Eu tô fazendo Todo mundo deve estar fazendo aquela faxina De final de ano Limpando o guarda-roupa Limpando o armário E é nessa vibe que eu tô Quando for só aquela limpeza Simples Que é só, né? Não tem nada de ficar desmontando o armário Aí eu venho Eu mostro mais que nem aqui embaixo Não é? Uhum Se vocês quiserem Vocês comentem aí Que aí eu trago, né? E se gostou Deixa seu joinha Comenta aí Que vocês acharam O almoço malvado Compartilha o vídeo Com seus amigos E vai ver o vídeo Desse macarrão Uma panela só Que eu vou deixar o link Aqui embaixo pra vocês Comenta lá também Segue a gente no Instagram Arroba De bem as receitas Um beijo pra todos vocês E até a próxima, né? Tchau Tchau Eu vou comer Tchau 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 Tchau